O Pai me deu um nome que está acima de todo nome E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará O Pai me deu um nome que está acima de todo nome E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus O Pai me deu um nome que está acima de todo nome E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Salvador Jesus, 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 Salvador Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus morreu por mim Morreu por mim Jesus, Jesus morreu por mim Ressuscitou Ressuscitou Jesus, Jesus Ressuscitou Ele vive em mim Ele vive em mim Jesus, Jesus Ele vive em mim Ele voltará Ele voltará Jesus, Jesus Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Jesus 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 Salvador Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará